Não perca tempo procurando por aí. Vem pra Havan! São os últimos dias pra você garantir os presentes de Natal de quem você ama. Shorts jeans feminino R$ 39,99. Shorts sarja de 1 a 10 anos R$ 39,99. Camiseta masculina R$ 19,99. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para fevereiro. Até dia 23 de dezembro estaremos atendendo até 23 horas. Dia 24 até as 18 horas. Luciano Hang, dono da Havan, garante! Havan, o melhor Natal do Brasil, é aqui.